E agora mais informações sobre os marginais que praticaram um assalto num comércio na área central de Beira Vista do Paraíso, mas foram interceptados e baleados graças ao empenho e agilidade da Polícia Militar. Eram 10 horas da manhã quando três bandidos armados e encapuzados entraram neste mercado. No andar de cima fica a gerência e um escritório de contabilidade que pertencem ao mesmo dono. A Edinalda foi a primeira a ser rendida. Eu estava fazendo pão lá em cima, assim que eu chequei eu vi que eles deram o sinal para a menina embaixo que era um assalto. Aí eu vim de encontro com ele, ele subiu e falou para mim assim, ó, fica quieta, com a arma apontada para baixo, e falou assim, ó, aqui é um assalto. Os outros dois criminosos renderam os funcionários e cerca de sete clientes que estavam no estabelecimento. Toda a ação durou cerca de 20 minutos. Um estava pegando dinheiro do caixa e o outro estava rendendo todo mundo lá na padaria. Cliente, funcionário? Cliente, funcionário, todo mundo. Com a arma apontada para todo mundo e rendendo lá na padaria. Mandou ficar todo mundo de costas, não olhar para a cara dele, entregar o celular e para não ligar para a polícia. Quando os três estavam saindo do mercado, foram surpreendidos pela polícia. Houve troca de tiros e um disparo chegou a atingir a porta deste restaurante, bem em frente ao mercado. Os três criminosos foram baleados e levados para o Hospital Municipal de Bela Vista. Dois deles já tinham passagem pela polícia, sendo que um é foragido da cadeia do município. Os policiais ainda procuram outros suspeitos de terem participado na ação. Inicialmente está sendo feita uma diligência para verificar realmente se essa informação procede, em razão de que provavelmente chegaram com um veículo em apoio. Então provavelmente esse veículo que poderia estar dando apoio tem se evadido do local no momento em que iniciou o confronto armado. Os criminosos saíram daqui com o dinheiro do pagamento de um dos funcionários, mais 200 reais que eles tiraram de um dos caixas, além de celulares. Mas tudo foi recuperado pela polícia. A cultura nossa estava próxima, no momento em que a equipe deslocou. E chegando nas proximidades do estabelecimento comercial, visualizaram os indivíduos saindo do mercado já, os três de posse de armamento. Foi dado voz de abordagem, os indivíduos apontaram a arma na direção da equipe, no momento em que iniciou ali uma troca de tiros que resultou na lesão dessas pessoas que estavam praticando o roubo. Trabalho simplesmente espetacular da polícia militar. Nossos parabéns aos PMs de Bela Vista do Paraíso que conseguiu prender esses três bandidos. Três marginais. Não corre risco de morte não, pode ficar tranquilo. Foram encaminhados no hospital, um deles parece que vai ser transferido para Londrina, mas estamos tranquilos. Agora, você é assaltante, é bandido, a polícia chega, você aponta a arma para a polícia, o policial não vai levar um tiro na cara para depois atirar não. Você vai primeiro. O policial muito bem preparado, muito bem treinado para esse tipo de situação. Então, os bandidos estavam saindo bem tranquilos, rachamos, rachamos de ganhar dinheiro aqui. Quando sai da porta, está aquele monte de polícia lá, falou, é chão ou cemitério? Eles escolheram ainda, pelo jeito que escolheram o cemitério, para apontar a arma para a polícia, levaram sorte, levaram muita sorte de estarem vivos. Parabéns à polícia militar. Três bandidos presos e autuados em flagrante. 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 Obrigado.